Música Não quero sucesso nem fama, não quero ostentação e nem grana Não quero aquele que me ama Não quero sucesso nem fama, não quero ostentação e nem grana Não quero aquele que me ama Quem quer se parecer, quer a glória para si Isso é retroceder A glória que eu quero não tá nessa terra não A glória que eu quero não tá nessa terra não A glória que eu quero tá bem longe dessa terra Fuma, a glória é motivo de traição Eu vivo o rap do céu, não me reconcepção Fuma, a glória é motivo de traição Eu vivo o rap do céu, não me reconcepção Fuma, a glória é motivo de traição Fuma, a glória é motivo de traição Fuma, a glória é motivo de traição Seu amor é nice, pegou tudo meu fado, sobrecarregado não foi nada ex Seu amor é nice, pegou tudo meu fado, sobrecarregado não foi nada ex Eu sofri na aia doa, que a mano da vida, se você brilla que foi na boa, salvou todas as vidas Eu sou o amor que a vida, se você brilla que foi na boa, salvou todas as vidas Eu sou o amor, que é melhor que a sua vida no dinheiro, eu falo que é melhor, no final está junto dele Você fala que é melhor, ganha sua vida longe dele Eu falo que é melhor, é no final você tá junto dele Ele será como a sua espera, ele será a tua espera Como aqueles que pregam, tu tá nessa vida cega Para de aceitar miséria, miséria de satanás Ele oferece por um momento, mas aquele que me ama vai me ter todo momento Eu quero sucesso, nem fama, não quero ostentação me lembrar Eu quero aquele que me ama Eu quero sucesso, nem fama, não quero ostentação me lembrar Eu quero aquele que me ama Eu quero, 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 eu